Renan, fazendo um comentário aqui, para quem gosta de moto velha, Ducati Diável, 65 mil reais. O cliente raspou o tanque. E ele bota em caixa alta. Raspou o tanque. Caiu parado, sozinho. Seguro tem que trocar. A moto deu PT. Porque passa de 75% da FIPE. Deu PT. Uma Diável da Ducati. De 65 mil reais. Ele raspou o tanque. Caiu. Caiu parado, sozinho. Puf. PT. Aí você acha, amiguinho. Amiguinho, você aí quer comprar um resto de rico. Aí você acha que com 65 mil reais, ele vai comprar uma nova Diável? Não compra. A seguradora vai dizer, amiguinho, não tem como. Eu te dou isso aqui. Eu te dou o valor da moto da FIPE. Aí o cabra vai falar, tá, mas eu não consigo outra Diável. Aí a seguradora fala assim, mas essa é a regra. Porque isso é um resto de rico. Pra consertar vale muito caro. Então, na hora de você comprar um resto de rico, você tem que fazer essa avaliação do seguro. Quanto é a tabela FIPE desta moto? Quanto é a tabela FIPE desta moto? Quanto é uma zero? 200? 150? É incongruente. Aí você pensa assim, velho. Obviamente que eu não vou comprar. A não ser que eu assuma todos os riscos. Tem gente que compra com plena ciência. E eu conheço algumas pessoas que compram com plena ciência. Olha, eu tô comprando uma oportunidade de uma moto, uma Diável. Eu tô dando exemplo aqui. Uma Diável, ano tal, que é uma moto incrível, tá por 65 mil. Então, se eu cair, se acontecer alguma coisa, eu assumo o risco. Porque a seguradora não vai dar petenha e o preço não cobre uma nova Diável. É a mesma coisa que em comprar um carro relíquia, um carro velho. Seguradora nenhuma cobre carro velho. Então, o cara, quando ele dirige um Opalão 78, que é uma relíquia, um carro todo lindo, e ele vai pra rua com esse Opalão, tipo, dia de semana, tá lá no trânsito, ele tá lá correndo o risco de vir um Zé Orelha e bater no carro dele. E aí? Aí algum vai dizer, ah, o Opalão, esses carros de plástico e de papel batendo no Opalão, o Opalão fica inteiro. Não fica não, amiguinho. Não fica. O Opalão vai ser danificado. Aquelas lanternas traseiras ou dianteiras onde bater, se for original, é uma fortuna se achar. Então, são os riscos que devem ser colocados. Então, por mais que se coloque seguro e deve ser colocado um seguro, você tem que ter um seguro. Claro que tem situações como eu citei agora do Opalão que não tem como ter seguro, né? Ou se tiver um seguro é caríssimo, né? E é muito específico. Mas quando você compra uma moto que é um resto de rico, exemplo da Diável, que o Renan da BNP citou, você tem que ter total e plena consciência do que você está fazendo. Por isso que eu digo, hoje, hoje, o resto de rico, ou seja, uma moto de alta cilindrada, de alto valor agregado, que já tem muitos anos de uso, né? E que ele é muito depreciado, não vale a pena em algumas situações. Por exemplo, o cara, ele quer ter uma BMW F850, já saiu de linha e tal. Ou mesmo uma Ducati, vamos lá. Ducati que é uma moto, tipo, as Ducati são as Ferraris, né? Do motociclismo. Gente, hoje, você compra uma Ducati, fácil. Você compra uma Ducati aí, daquelas de miniatura. Eu tenho uma miniatura ali, que eu vi vendendo, cara, 70 mil, 80 mil reais. De miniatura que eu tenho aqui, que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, dá vontade de botar na sala, de tão linda que é. Eu sou apaixonado por Ducati. Aí eu penso assim, tá, como é que eu vou usar essa moto? Eu vou usar em situações muito específicas, porque se eu bater, se eu cair, ou se alguém danificar, simplesmente o seguro não cobre. Ele vai dizer, é PT. Aí quanto é que ele vai me pagar? Ele vai me pagar muito menos do que eu paguei. Então eu vou ficar no prejuízo. Eu não vou conseguir comprar uma outra. E é isso que acontece. A culpa é do seguro? Não, a culpa é do mercado. Muito imposto. As peças são caras. O imposto das peças é caríssimo. E por mais que eu pense junto com vocês, que muitos de vocês falam, que eu já falei isso no vídeo, pô, a gente tem que fomentar a indústria brasileira. Concordo. Concordo totalmente. A gente tem que fomentar a indústria brasileira para a gente poder industrializar mais, ter peça fabricada aqui. Mas quando a gente fala de Avel, uma Ducati, ou de uma outra Ducati, ou de uma moto, outra moto europeia, não tem como você pensar que uma Ducati vai fazer, vai botar uma fábrica aqui para fabricar peça de uma moto que tem pouca saída. Vocês entendem? Então esse é um dos exemplos que vocês têm que tomar muito cuidado e avaliar a compra de uma moto resto de rico. Uma moto de alto valor agregado que se você não olhar a tabela FIP e não fizer uma avaliação na seguradora, para que você vai comprar uma moto dessa? A não ser que você realmente esteja a par de tudo isso. Dos riscos. De realmente comprar uma moto de 70, 80. E na hora de dar o PT, porque simplesmente tombou e amassou o tanque, é PT. Você só vai receber 60. Ou seja, você perdeu 20. É isso que acontece. E eu fico como doido, entendeu? Eu fico como doido o cara que não gosta de moto. Por isso que alguém me pergunta, quantas motos você tem? Eu disse, não tenho moto nenhuma, rapaz. Eu odeio moto. Eu estou aqui enganando vocês, falando como se eu gostasse de moto. Eu odeio moto, rapaz. Para quê? Moto para quê? Isso só dá dor de cabeça. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto